Fala pessoal, PG aqui pra vocês, mais um vídeo aqui no canal Espaço Pesca, pra loja Espaço Pesca feita de pescador pra pescador, pessoal. Hoje, conjuntinho ultralight, conjuntinho bom pra você pegar peixes menores aí, né? E uma opção de isca, que eu faço questão de trazer pra vocês, eu trouxe um vídeo dela faz muito tempo já, na época do inverno, né? Que é uma isca boa também pra inverno, que geralmente os peixes estão menores, né? Então, pro inverno é uma isca bacana, mas pro verão é aquela isca coringona, sabe? É aquela isca pra você não deixar a tua pescaria na mão. Essa aqui eu tô falando, ó, olha a silhueta dessa isca, pessoal. Que isca que nada pra caramba! Essa aqui é a Arrow Minnow, da Lizard Fish, muito bem acabada, muito bem feita, nada pra caramba! E eu tô usando hoje, pra dar certo, isso aqui, você tem que tá com um conjuntinho ultralight, tá, pessoal? Porque é uma isca bem levinha, bem levinha mesmo. Se eu não me engano, essa isca deve ter umas 4 gramas, 4 gramas e meia, 3 gramas e meia, alguma coisa assim. Tô usando aqui, ó, carretilha Shotokan, uma carretilha que arremessa a isca levinha, fácil, fácil. Deixa a tua pescaria bem fácil. Tô usando linha Midori 015, Fluor Carbo 033, da Lizard Fish, e a vara Alok 7 libras, pessoal, 7 libras. Pra poder ficar com o cast certinho pra essa vara. O forte dessa isca aqui, pessoal, é o nado. Não é chamadinha, não é nada disso. Vou jogar aqui pra você ver, ó. É o nado, tá? Olha só, só de recolher, ó, rebola pra caramba, nada pra caramba, né? Você vai trabalhar essa isca dessa forma aqui, ó. Vamos lá, ó. Tá? Você vai trabalhar essa isca dessa forma aqui. Eu vou tentar não afundar muito pra vocês conseguirem ver, tá, pessoal? Você vai trabalhar essa isca dessa forma aqui, ó. Mais lento, mais rápido, tá? Agora, filme a minha mão pro pessoal ver o balanço. É o tradicional, é o mais tradicional possível que você trabalhe uma isca de meia água, tá? Você vai arremessar lá, você vai trabalhar assim, ó. Não tem segredo nenhum. Isca boa pra caramba, vocês vão ver. É uma isca muito produtiva. É isca pra você não ficar dedão na pescaria jamais. Bora lá pra água, vamos ver o que a gente consegue achar pra vocês. Então, vamos lá, pessoal. Começar a bater. É rumino da lisa de fisca. Isca barata e boa. Só que aquele negócio que eu falei pra vocês. Tem que estar com o material bem equilibrado, porque é uma isca bem levinha. Bem levinha. Não é uma isquinha de chamadinha. É uma isquinha que tem o forte dela. É o nado mesmo. Ó, tá batendo peixe, ó. Ó, tá batendo peixe, ó. Bateu três vezes. Vou jogar lá de novo. Bateu três vezes peixe. Um era peixe grande. Ó, bateu e pegou. Isquinha danada, pessoal. Danada. Isquinha danada, danada. Ó, que beleza de peixe. Ó, que flechinha bonitinha. Essa isquinha danada. Essa isquinha é uma daquelas isquinhas que eu sempre falo pra vocês. Existem algumas iscas que é daquele tipo de isca que você fala assim, né. Tá com dificuldade na pescaria? É o tipo da isca coringa, sabe? Não, eu vou colocar ela porque daí eu consigo pegar peixe. Tá saudável. Olha que bonitinho. Olha que bonitinho. Arrepia, arrepia, arrepia. Aê. Ô, bonitão. Vai nadar, vai nadar. Vou jogar lá no mesmo lugar porque tem um carduninho ali. Certeza que tem um carduninho ali. Isquinha boa é assim mesmo. Você joga. Começamos ali, ó. Atravessamos a entrada e já pegamos peixe. É impressionante. Isquinha boa é assim mesmo. Você bate. Tá dois, três, quatro arremessos e já pega peixe. Foi só jogar. Bateu um. Veio batendo. Joguei de novo. Bateu outro. Pegou. Se tiver mais peixe, vai pegar porque é isca lascada de boa, pessoal. E barata, hein, pessoal. Barata. Barata. Se eu não me engano, uma isquinha dessa deve estar o quê? Entre R$16 e R$18. Isquinha barata. Vamos lá de novo, ó. Ó, bateu. Pegou. Vem aqui, seu doido. Aí, ó. Já me livrou do trabalho. Vamos jogar lá de novo. Isca boa, pessoal. Isca boa é assim. Você faz a pescaria sem esforço. Nada demais. Nada demais. O tamanho é muito convidativo. Ó, bateu de novo. Isca boa. É assim mesmo. Pescaria fica fácil. Só lembrando, hein, pessoal. O conjunto tem que estar equilibrado. Essa varinha aqui, 7 libras. Carretilha, shotokan. Muda a pescaria. Aí você consegue fazer. Porque é uma isquinha bem levezinha. Bem levezinha mesmo. Se for fazer ela com uma varinha de 10, 12 libras, já não dá. Dependendo do cast, né. Se ela for um pouco mais mole, até dá. Mas o ideal mesmo é você pegar uma varinha assim, ó. Com castzinho bem baixinho. Própria. Própria pra você trabalhar esse tipo de isca. Ó, pegou. Mais um flechinho, ó. Aí, ó. Olha que beleza, ó. Olha que beleza. Pescaria produtiva. Isca boa é assim. Pescaria produtiva, tá? Vale a pena. Você pega aí tanta isca cara no mercado que você não tem uma pescaria tão produtiva que nem essa. Onde você vai? Você tá querendo entrar dentro do negócio da câmera, seu doido? Ele quer ser filmado, é por isso. É uma estrela. Tá louco pra ser filmado. Vai lá, ó. Olha lá pra câmera, ó. Prechinho, ó. Esse aqui cresce pra chama. Olha lá. Vai. Vou jogar lá de novo. Só pegar mais um. E já vou encerrar pra vocês. Porque isca boa é assim mesmo. Fácil de fazer vídeo, né. Você vai lá, dá 10 arremesos, pega 3, 4 peixes. E acabou. Erro Minum da Lizard Fish. Varaloc 7 libras. Carretilha Shotokan. Linha 015, essa aqui. Fica fácil. Fica moleza. Ó, já bateu. Pegou. Aí, ó. Você vê? Quantos arremessos dá? Meia dúzia de arremesso. Pega 5, 6 peixes. E finaliza o vídeo. Fácil, fácil, né. Mole. Isca boa, pessoal. É fácil. Fácil, fácil de fazer peixe. Já foi embora. Pessoal, vamos encerrar. Porque tá mais do que provável. Eu queria mostrar pra vocês uma opção. Pra você pescar. Ainda mais hoje em dia, né. Que hoje você não tem tanto peixe grande assim. Você ainda encontra, mas é... Não é como antigamente que você encontrava. Todo lugar você tinha pelo menos 2, 3 grandes. Não. Hoje você encontra mais pequenos e às vezes tropa um grande ou outro. E essa opção, um equipamento ultralight com uma isquinha barata, barata. Vou deixar o link na descrição aqui pra vocês e vou fixar no comentário também. Uma isquinha barata e que pega demais. Mas olha a silhueta dessa isca. Olha a silhueta dessa isca, pessoal. Olha. Isso aqui é mortífero. Pega pra caramba. Mostrei pra vocês. Não tem conversa. Pega peixe pra caramba. Arrow Minum da Lizard Fish. Isca pra você não sair dedão da sua pescaria jamais. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa aquele joinha pra gente. E não esquece de se inscrever no canal. Isso vai ajudar bastante a gente. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Fui.